Sétima e quinta, Dó tonal, Ré tonal, Bítonal, Fá tonal, Sol tonal, Lá tonal, Si tonal ou natural. Agora sétima e quinta, Dó com sétima e quinta, Ré com sétima e quinta, Mi com sétima e quinta, Fá com sétima e quinta, Sol com sétima e quinta, Lá maior com sétima e quinta E Si Si com sétima e quinta Dó com sétima e quinta Ré com sétima e quinta Mi com sétima e quinta Fá com sétima e quinta Sol com sétima e quinta E Lá com sétima e quinta Muito simples, a música está nessa harmonia, e recomeça, e assim em qualquer tom. E aí você vem aqui, Si com sétima e quinta, que é do Mi, no Lá. É isso aí.